Desde novinha você já é safadinha, o tempo passa, mas tu nunca vai mudar Antigamente eu tinha a perna dessa mina, mas hoje em dia se baixar eu vou tacar Proto na reta é piroca, dá toda vida, vai tomar coça de briga, até tá chata, batejar E no outro dia não explana pras amigas, senão ela vai ficar cheia de vontade de me dar Proto na reta é piroca, dá toda vida, vai tomar coça de briga, até tá chata